português simulado e revisão vamos aqui a nossa primeira questão que diz o seguinte vamos lá, acompanha aí o seu material foi de 2023, tem um texto associado título do texto Casas Amáveis mas eu vou na pergunta né na passagem, por cima das janelas de cortininhas arregaçadas com um gatinho dormindo pessoal, esse diminutivo aqui que foi empregado, cortininhas arregaçadas um gatinho dormindo o que vocês acham? quando ele empregou esse diminutivo aí? vocês acham que quando ele fala cortininhas arregaçadas um gatinho dormindo no peitorio esse diminutivo pessoal, ele indica uma zombaria, uma crítica um tamanho primeiro emprego intensidade, ironia não, indica uma afetividade nos dois empregos né desses dois substantivos os gatinhos os gatinhos uma cortininha dando uma ideia de afetividade eu espero que muitos e muitos tenham acertado essa questão que caiu na para oficial de defensoria pública em 2023 aí no concurso realizado pela banca Vunesp eu acho uma boa banca para a gente trabalhar também tá então tá aqui o gabarito beleza professor o nosso colega Hugo colocou um comentário para vocês quando a aula subir para a plataforma você vê a degravação e dá uma lida nos comentários e nas degravações tá bom esse Hugo é um pai aí para vocês colocando aí sempre esses comentários gigantes para vocês dar uma lida com mais calma bora na segunda questão vamos lá outra questão da Vunesp em 2023 que diz o seguinte tem um pequeno texto associado onde ele diz o golpe está aí aí quem quer né leio o seguinte trecho do primeiro parágrafo ele colocou aqui o primeiro parágrafo são de todo tipo dois pontos falsas pirâmides oferecimento de serviços falsos sequestros de familiares e assim por diante bora ver aqui os celulares multiplicaram a chance de golpes olha aqui a chance de golpes são de todo tipo quando ele fala são de todo tipo dois pontos aí ele vai dizer quais são os golpes né falsas pirâmides oferecimento de serviços falsos sequestros de familiares e assim por diante quando eu digo são de todo tipo quando eu coloco dois pontos é porque eu vou explicar o que professor será que eu vou explicar uma palavra anterior será que eu vou cessar uma ideia que foi apresentada será que eu vou iniciar a fala de alguém será que é indicar uma pausa mais longa será que é apresentar palavras não usuais meus amigos quando ele diz são de todo tipo ele vai explicar os golpes então uma palavra que ela é anterior então gabarito da questão letra a de avião tranquilo essa daí foi bem tranquila beleza lembrando uma dica de prova os dois pontos eles podem ser usados para desenvolver uma ideia ou um termo ou para sintetizar ou seja resumir alguma coisa pergunta do Marlos Walsh professor é um termo anafórico na verdade os termos anafóricos eles retomam ideias anteriormente faladas mencionadas no texto posso dizer que tem características anafóricas sim terceira questão 2023 também tá título do texto geralmente as questões de português que vocês vão encontrar na prova de vocês tá são questões que tem um texto e ele vai procurar o aspecto gramatical ou interpretação do texto que ele está associando título do texto a natureza da moradia aliás corrigindo a natureza da mordida é mistério que se lê com prazer de Carla Madeira sempre vou nas perguntas porque pode ser que não precise voltar no texto tá considere os trechos do texto então ele colocou dois trechos esse aqui e esse aqui e agora a expectativa está sobre a natureza da mordida seu livro do meio que acaba de ser reeditado as construções fluídas o trabalho cuidadoso com a palavra a prosa poética com frases altamente tatuáveis também ajuda quando eu digo aqui nessa primeira expressão e agora a expectativa está sobre a natureza da mordida vírgula seu livro do meio vírgula que acaba de ser reeditado quando ele bota seu livro do meio vocês acham que ele está explicando pessoal a natureza da mordida vírgula seu livro do meio vírgula o qual acaba de ser reeditado observe que eu tenho até um pronome relativo e o pronome relativo eu expliquei para vocês que ele inicia o que orações adjetivas quando eu tenho essa vírgula aqui o que é que você pode inferir que ela é oração subordinada adjetiva explicativa então aqui não precisa nem você já mata a questão explicativa além do mais ele também está explicando quando ele diz seu livro do meio ele está isolando entrevistas para dar uma explicação então aqui eu já retiro aqui 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 e aqui só sobrou a letra a as construções fluídas fluídas o trabalho cuidadoso a prosa poética parece que ele está enumerando alguma coisa construções o trabalho a prosa lá no terceiro parágrafo deixa eu ver se eu encontro está aqui o interesse pela subjetividade das personagens a curiosidade para explorar a condição humana a ambiguidade e a autonomia das mulheres retratadas o direito entregue a essas personagens de errarem e de serem más na forma as construções fluídas o trabalho a prosa também ajuda ou seja ele enumerou coisas que ajudam então aqui indica uma enumeração quem acertou essa questão pessoal é uma questão bem tranquila também explicação e enumeração aqui é uma questão de pontuação na verdade ele está enumerando enumerando coisas enumerou x y z que também ajudam tá enumerando professor por que isso resolve também questões de outras bancas primeiro primeira coisa o português ele é independente de qualquer banca ele é o assunto português para qualquer coisa segunda coisa as bancas estão copiando umas as outras o nesp às vezes é tira alguma coisinha da fgv sebrasp às vezes tirando alguma coisinha da fgv tá principalmente bancas que possuem poucas questões a tendência é dar uma olhadinha também como é que outras bancas elaboram normal então fiquem atentos o que você tem que fazer resolver tudo estudar tudo ok vamos prosseguindo então questão de número ah professor o Hugo ajudou vocês aqui ó foi que o Hugo fez o Hugo colocou os casos proibidos de vírgula ficou pequenininho mas tranquilo ó lá e casos que são obrigatórios para a gente relembrar o uso da vírgula só que antes da gente realmente relembrar esses casos ele colocou um comentário interessante relacionado ao uso da vírgula nessa questão olha aqui ó as vírgulas foram usadas para isolar uma expressão do seu livro do meio essa expressão refere-se à natureza da mordida observe que a expressão negritada explica o termo anterior temos uma informação adicional a respeito de a natureza da mordida a natureza da mordida que acaba de ser reeditada vírgula seu livro do meio está explicando quem é a natureza da mordida vocês acham que isso daqui é o que pessoal seu livro do meio será que é um vocativo será que é um aposto o que vocês acham se está explicando o termo anterior está mais para ser um aposto muito bem muito bem um aposto explicativo vocês são demais vamos relembrar quais são os casos proibidos de vírgula eu tenho sujeito verbo e complemento eu não posso colocar vírgula separando nem sujeito do verbo não posso colocar vírgula separando nem verbo do complemento entre sujeito e verbo não tem vírgula entre verbo e complemento não tem vírgula professor entre nome e complemento por exemplo um substantivo e o seu adjunto adnominal um substantivo e seu complemento nominal também não vai ter vírgula quais são os casos que tem vírgula obrigatória vamos lembrar isolar posto isolar vocativo expressões de natureza explicativa ou exemplificativa isolar adjuntos adverbiais de longa extensão lembra quando eles vêm no início da frase um, dois, três, quatro termos vírgula ou seja adjuntos adverbiais de longa extensão onde é que a gente utiliza a vírgula expressões que dão ênfase ou retificando alguma coisa tá você utilizar as vírgulas para separar itens de uma enumeração a, vírgula b, vírgula c, vírgula d isolar orações subordinadas adjetivas explicativas que são aquelas que possuem o que como pronome relativo e tem uma vírgula antes tá não esquece desse detalhe você também vai utilizar a vírgula para separar orações coordenadas sintéticas né todas as coordenadas por exemplo adversativa não é isso adversativa explicativa conclusiva você utiliza também a vírgula por exemplo antes do mas vírgula porém pois explicativo então você utiliza vírgula nessas situações pessoal deu para entender essa revisão que a gente fez dos casos proibidos e dos casos obrigatórios de vírgula podemos passar pronto vamos prosseguindo aqui então né vamos aqui na questão de número 4 também em 2023 ó o concurso para escrevente técnico judiciário assinale a alternativa em que o sinal indicativo da crase ele está empregado em conformidade com a norma padrão vamos lá o que vocês marcaram nessa devido a economia devido a correto devido a economia em crescimento no ano de 2022 vírgula chegou-se a uma melhora já está errado não tem crase quando tem um artigo indefinido tá jovens saem de casa a procura de locução prepositiva correto muitos não o encontram pergunta por que que o o está atrás do verbo encontrar hein porque o não ele é uma palavra atrativa por isso que ele está atrás ó perfeito muitos não encontram o que é um ônus a nação um ônus ônus a alguma coisa ônus a nação perfeito corretíssima letra B quando se referem a pandemia quem se refere refere a correto é preciso lembrar que coube a ela opa pronome pessoal não tem aqui a crase certo o desemprego embora atinja a todos olha aí pronome pessoal não vai impedir a crase tá aqui não vai não vai ter a crase aqui olha o pronome todos agride mais as classes mais pobres quem agride agride alguma coisa agrediu as classes nem essa crase vai ter quem agride agride algum alguém então não tem essa crase verbo transitivo direto quem agride agride alguém ele agrediu os garotos de ano a ano tá certo aqui palavras repetidas tem crase não palavras repetidas ó não tem crase beleza é isso pessoal letra B aqui tem crase aqui porque nós temos locução prepositiva a procura de todas as locuções adverbiais femininas locuções prepositivas femininas possuem crase professor olha aí esse nosso amigo Hugo é demais ele já colocou aqui casos obrigatórios de crase se houver fusão entre a preposição a e o artigo definido quem se dirige dirige a alguma coisa se dirigiu a direção da escola o governo é favorável a mudança quem é favorável é favorável a alguma coisa favorável a mudança se houver fusão entre a preposição a e um pronome demonstrativo iniciado pela letra a por exemplo preferia isso aquele produto ou seja ele preferia isso a aquele produto então a fusão aqui forma o aquele eu prefiro isso a a isso expressões adverbiais prepositivas conjuntivas por exemplo a noite a tarde às vezes a medida que a proporção que a procura que é o caso da nossa questão a espera a direita a esquerda tudo locuções adverbiais tá indicação de hora também por exemplo chegou às duas horas ele saiu às cinco voltou às dez expressões que subtendem palavras a moda né ou a maneira de por exemplo ele escrevia a machado de assis eu acho que foi essa semana que um aluno que até perguntou professor mas tinha um negócio garrincha mas é porque na verdade ele jogava a moda garrincha escrevia a machado de assis você escrevia a maneira de machado a moda machado de assis então nessas expressões também vai utilizar a crase então não esquece desses detalhes tá bora prosseguindo quinta questão quanto a ocorrência do acento indicativo de crase está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa qual frase pessoal pesquisas arqueológicas desvendam as relíquias quem desvenda desvenda alguma coisa verbo transitivo direto não exige crase aqui porque tem a verdade objeto direto não tem preposição dentro do objeto direto tá errado em algumas sociedades vírgula rituais eram dedicados às cerimônias funerárias eram dedicados dedicados a alguma coisa dedicados às cerimônias correto a arte rupestre observada ela é atribuída a um xamã artigo indefinido impede a crase a cremação é uma técnica funerária que visa a incinerar incinerar é verbo não tem crase quando tem esse verbo na frente beleza alta quantidade de ferro no solo determina a coloração olha quem determina determina o que quem determina determina alguma coisa determina a coloração mais avermelhada então não tem essa crase primeiro que isso aqui é um verbo transitivo direto quem determina determina algo então não exige preposição então errado colocar essa crase letra B então está aqui quem desvenda desvenda algo transitivo direto quem é dedicado é dedicado a alguma coisa então aqui como eu coloquei quem é dedicado dedicado a exige a preposição quem é dedicado quem é dedicado dedicado a alguma coisa então ele exige a preposição e essa preposição se juntando com o artigo feminino fusão vedita com godita dá o que? aliás o vedita com o goku dá o godita que é a nossa famosa crase fechou? letra B quem teve infância com o Dragon Ball Z não é professor? alguém aqui teve infância com o Dragon Ball Z ou não? ou não é da época de vocês? vamos lá ele TV Globo é TV Globinho é isso aí alguém quer falar? Marcelo Soeiro o povo tá querendo falar que trouxou vamos tá peraí deixa eu ver aqui Marcelo Oi Oi apertou errado aí Marcelo é então vamos prosseguindo aqui então bora né questão 6 vamos lá um texto golpes virtuais e fake news fazem vítimas em todo mundo pessoal e aí leu o texto ou vem na pergunta pergunta logo né assinar a alternativa que reescreve passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão ou seja precisei nem ler o texto porque eu só vou analisar cada alternativa e vou verificar se emprego da crase está correto ou não bora ver é preciso proteger a todas as informações todas é pronome não tem crase a melhor defesa ainda se atribui se atribui atribui a alguma coisa atribui a conscientização opa quem atribui atribui algo a exige a preposição deixei de stand by aqui são golpistas que objetivam a atingir atingir é verbo não tem crase estelionatários ameaçam a qualquer pessoa qualquer pronome não tem crase é bom ter cuidado com os dispositivos que permitem acessar a internet quem acessa acessa alguma coisa ou acessa a alguma coisa ele é assessor a internet quem acessa acessa algo acessa alguma coisa vtd verbo transitivo direto sobrou letra b não é não ó letra b cuidado quem acessa acessa alguma coisa beleza quem atribui atribui algo a alguém ou seja exigiu a preposição a por isso que a letra b 7 um texto o golpe está aí 2023 vamos ver aqui a questão considere as frases formuladas a partir do texto e assinar a alternativa que apresenta a frase correta de acordo com a norma padrão de concordância verbal a chance a chance de golpes foram multiplicados opa o que é que foi multiplicado a chance a chance foram ou foi e aí vocês acham que está errado pessoal concordância verbal a chance foram multiplicados a chance de golpes ela foi multiplicada com a expansão do celular está errado isso aí como é que eu vou botar o verbo no plural se o núcleo do meu sujeito ele está no singular o golpe em setores que nunca nos enganariam como assim o golpe em setores que nunca nos enganou o golpe já aconteceu o golpe em setores que nunca nos enganou nos deixou desolados tá bom como se fosse no futuro o golpe em setores que nunca nos enganariam não o golpe em setores que nunca nos enganou as fragilidades que nos tira do sério e aí pessoal o que vocês acham as fragilidades está no plural as fragilidades as quais pronome relativo aqui ó as quais nos tira ou nos tiram do sério nos tiram tem que estar no plural por quê? porque o núcleo está no plural ó plural ó tá errado a cegueira das prudências é acionada ó acionada perfeito feminino ó cegueira a cegueira é singular com singular pelo risco a um filho perfeito letra D a cegueira é ó concordando aqui com o núcleo está no singular está no singular o verbo acionada ou seja ó concordando com cegueira feminino com feminino a cegueira acionada antes do celular já haviam outros tipos de golpes verba haver no sentido de existir não fica no plural é havia antes do celular já havia outros tipos de golpes muito bom letra D nosso gabarito ah detalhe aqui pessoal o golpe em setores que nunca nos enganariam tá enganaria ou tá errada enganaria né na verdade no sentido porque assim aqui tá o golpe tá no singular e aqui tava no plural perfeito eu falei que enganou né não ó é só porque aqui tava no plural e aqui tava no singular o golpe nunca nos enganaria enganariam se fosse os golpes aí sim os golpes nos enganariam aí tá certo mas aqui é porque realmente está no singular e aqui estaria no plural aí tá errado mesmo de qualquer forma vocês iam acertar isso futuro do pretérito ele ó ele nos enganará futuro do presente ele nos enganariam futuro do pretérito muito bem Tiago Rocha vamos na oitava a concordância nominal está de acordo com a norma padrão em qual item pessoal aí vamos ver bora lá na escola Alfredo Scherer os restos de alimentos são transformado ei não é transformados não os restos são transformados né não tá no plural não o que vocês acham os restos são transformados tem que estar no plural concordando aqui ó tá errado as refeições estudantis estudantil não estudantis estudantes concordando com refeições as refeições estudantil tá errado as refeições estudantis c o biodigestor permite que sejam produzidos muitos gás muitos gás pessoal é muitos gases muitos gases e biofertilizantes tá errado a escola do Rio Grande do Sul mostra que mal utilização dos restos de comida não cabe ou seja a escola mostra que mal utilização é mal utilização ou é a mal utilização a escola mostra que a mal utilização né que mal utilização não ah disso aqui a mal utilização dos restos não não cabe mais nos dias de hoje na escola de venância o íris o gás e o biofertilizante resultantes de matéria orgânica são de grande utilidade correto a letra é aí ó então não é mal utilização a escola mostra que a massa você tem que flexionar a mal utilização dos restos de comida correto letra é quem acertou essa questão é vocês erraram Gabriel tá dizendo não não é mal com L não viu é amar você tem que flexionar a mal utilização é questãozinha que eu achei que vocês acharam complicadas né mas vamos lá cuidado nove assinar alternativa em que o vocábulo entre parênteses pode substituir o vocábulo destacado mantendo a norma padrão da língua portuguesa vamos lá tem 26 anos posto largo com maxilares protuberantes pessoal será que eu posso substituir por tem com acento não né primeiro que dá a ideia ele tem 26 anos tá no singular tem que ser tense em acento 12 anos depois quatro homens chegaram a sua aldeia com ar solene não tem como botar no plural plural ar solenes disse aos pais de Jaimã que o rapaz devia ir até lá buscar a esposa que o rapaz devia ir até lá buscarem a esposa não é uma pessoa que tá indo buscar mas seu pai o encontrou mas seu pai o encontro seu substituir encontro por encontro fica estranho mas seu pai o encontro nada a ver trazendo a menina com seu cesto de roupas e assim começou sua vida de casal e assim começaram começaram trazendo a menina com seu cesto de roupas e assim eles começaram sua vida de casal eu poderia trocar esse começou por começaram poderia tranquilamente não ocasiona erro no vocábulo porque dá a ideia que eles o casal começou a sua vida né eles né o fulano e a fulana começaram a sua vida de casal 10 assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do trecho a seguir de acordo com a norma padrão de concordância vamos lá com algumas medidas simples evita-se ou evitam-se cair em golpes evita-se evita-se isso isso é evitado ou seja voz passiva até porque aqui cair em golpes é um sujeito oracional e diante de sujeito oracional o verbo fica no singular evita-se evita-se cair em golpes se houver informações lembrando que não é houver não é houver tá no singular sentido de existir houver informações importantes tais como dados pessoais plural é melhor não compartilhá-las com uma pessoa que as utilize com uma fé que as utilize e utilize as informações com uma fé letra D com uma pessoa que utilize as porque que o as que se liga ao verbo utilizar ficou atrás porque o que ele é o que atrativo o que que o verbo utilizar tá no singular porque ele concorda com uma pessoa que uma pessoa utilize as tá letra D quem acertou essa questão na 11 assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes escreve o trecho destacado empregando o pronome de acordo com a norma padrão quanto as redes sociais vírgula pessoas invadem as redes sociais terminação nasal invadem nas correto? correto? se terminar em R S e Z leva Ló Lá Lós e Lás Certo? Vamos lá Cuidado com as informações ao navegar pela internet É bom proteger as informações É bom proteger Lás Terminação em R Lás Não é proteger elas Dados bancários são sensíveis E frequentemente fraudadores roubam-nos Não é roubam-nos, não Terminação em An Terminação em An Nasal leva Nós Essa terminação An Nasal Leva um No Na Nos e Nas Ok? Indícios de fraude existem E é bom saber Reconhecer Lós Não é lis Terminação em R Reconhecer Lós Estelionatários atuam usando links desconhecidos E enviam-nos E enviam-nos E enviam-nos Letra A Não esquece Terminação em Nó e Ná Após os verbos Som nasal Levam Nó Ná Nós Nas Poina Poinha Levaram-no Verbos que terminam em R S Z Levam Ló Lá Lós Lás Buscá-lo Comê-la Tá bom? Doze Texto Vai na pergunta Tem um texto e tem outro uma charge Vamos ver Para responder a esta questão Considere o texto de Robert H e a charge Ou seja Eu vou ter que ler os dois Tenho essa charge e tenho esse texto É correto afirmar que o cotejo desses textos apontam a ver entre eles relações de Eu tenho que ler Tem jeito Vamos lá O senso comum propala que há poucos ingênuos na sociedade contemporânea Acresce de forma provocadora que as honrosas exceções vírgula tão merecedoras de admiração confirmam a regra de que todo mundo tem um preço Corrupção, né pessoal? A generalização porém é abusiva Por quê? Porque supõe que corromper-se seja um traço congênito dos homens Ora se muitos prevaricam o mesmo não pode ser dito de todos Afinal as condições históricas não propiciam iguais tentações a cada um de nós De um lado nem todas as sociedades humanas instigam seus agentes a transgredir os padrões morais com a mesma intensidade De outro nem todas as pessoas estão à mercê das mesmas tentações para se corromper Nesse sentido ao incitar missões e ao aguçar apetites as sociedades em que prevalecem relações mercantis abrigam mais reduções do que sociedades não mercantis Resumidamente expõem mais as consciências à prova em consequência contabilizam mais violações dos códigos dos códigos morais Ademais ainda que se aceite que todo mundo tenha um preço a pressuposição só faz sentido em termos virtuais Afinal nem todos estão ao alcance do canto das sereias Dizendo sem rodeio muitos não são corrompidos porque não vale a pena suborná-los E isso coloca em xeque a anécdota desesperançada do filósofo Diógenes que se achava exilado em Atenas munido de uma lanterna em plena luz do dia procurou em vão um homem honesto Ora convenhamos será que ninguém naquela cidade estado absolutamente ninguém merecia crédito? Não parece lógico É uma fábula que não deve ser levada ao pé da letra Qual então o seu mérito? denunciar a depravação moral que então agraçava? De qualquer modo não daremos nem todos os atenienses possuem o cacife o bastante para vender a alma ao diabo Pessoal um texto que fala de corrupção né que ele diz que a corrupção é uma marca internalizada do ser humano é como se cada pessoa tivesse seu preço algumas valem a pena subordar outras não isso é o que o texto fala vamos ler aqui a chave você não tem certeza de que todas essas pessoas foram subornadas? É claro eu mesmo assinei os cheques pessoal olha aí então a questão os dois textos eles estão a ligação e falam do mesmo assunto é isso? O que vocês observam? Textos que mencionam praticamente o mesmo assunto que abordam o tema só que com diferentes pontos de vista então o que vocês podem observar? É correto afirmar que o cotejo desses textos aponta a ver entre eles relações de que? Interdependência? Não os textos são independentes cada texto ele tem sua mensagem completa eles não dependem um do outro analogia não a analogia é como se fosse uma comparação descontinuidade centradas na questão do poder ilimitado das corporações não existe uma intertextualidade o que é que é intertextualidade? Um texto A fala de uma coisa mencionando o texto B o texto B fala de uma coisa no mesmo assunto do texto A um menciona o outro isso são intertextos onde eles abordam temas parecidos abordam praticamente pontos de vista então aqui praticamente eu acho que letra D coesão e coerência baseadas no emprego de expressões típicas da logística textual não aqui envolve uma intertextualidade pessoal os mesmos assuntos tá com diferentes pontos de vista quem acertou essa questão? Marlos Rostro Pedro Neto Júder Van Edvan Tiago Rocha Sanderson Edvan Lucas Breno Thales Miller Micael Lucas Breno Edvan Guilherme Costa Cadê as Meninas Gabriel Santos Os dois textos realmente tem semelhança temática os dois textos falam do corrompimento de pessoas mas tem pontos de vista diferentes como já vimos no início do comentário no entanto sinceramente não acho que um texto cite mesmo que implicitamente o outro não é porque dois textos tratam do mesmo assunto que haverá obrigatoriamente uma intertextualidade foi até o que eu na verdade percebi que na verdade um texto não mencionou o outro porém a resposta mais correta é essa da intertextualidade porque intertextualidade segundo o Fernando Pestana ele disse que é quando um texto menciona o outro e há uma intertextualidade eu diria que existe uma relação de temas uma relação temática eles abordam o mesmo tempo existe uma semelhança temática tá bom? tchau 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 tchau